Já a Comissão de Leilão da Receita Federal em Minas realizou o quarto leilão eletrônico de mercadorias apreendidas. Entre os 86 lotes arrematados, 16 foram disponibilizados no sul de Minas, em Varginha, Poços e Pouso Alegre. Destes, 14 lotes foram arrematados por R$ 3.967.420. Os itens disponibilizados no sul de Minas foram lustres, peça de celular, baterias de celular, acessórios, microfones, cabos de fibra ótica, um quadriciclo elétrico, além de vinhos. Muita coisa nesses lotes, placas de computadores, pantufa, até pantufa tinha. Olha que interessante, gente. O leilão atingiu um montante de R$ 8.931.416, com um ágio de 374,53%. O leilão contou com a participação de 470 proponentes e, após a classificação e ordenação das propostas, foram habilitados 139 licitantes para participação na fase de lances. Puderam apresentar propostas de valor de compra, pessoas físicas e pessoas jurídicas, regularmente constituídas e inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, no caso aí o CNPJ.